Onde vocês estão comentando aí. E eu tô sem microfone, então por mais que você fale no áudio, eu não vou ouvir, tá bom? Então vou manter todo mundo aqui no mudo. Grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês, hoje pra falar de um assunto bem interessante que muita gente vinha pedindo, falar sobre como interpretar. O Wilson tá dizendo que não tá ouvindo e o Mr. Paiva também. Vou botar aqui pra eles, cliquem na opção Join Audio Computer para ativar o áudio. Então quem não estiver me ouvindo, eles vão ver o comentário que eu fiz ali agora pra clicar na opção chamada Join Audio Computer. Deixa eu ver se eles conseguiram. E o homem falou, né? Join Audio Computer, acho que foi. Beleza. Então deixa eu copiar aqui de novo e mandar pra eles. Tá, então o assunto do nosso bate-papo hoje vai ser interpretação de stats. Eu separei algumas estatísticas aqui que muita gente acaba tendo dúvida. Algumas mais básicas, outras um pouquinho mais... Não falou o quê, né? Pra que a gente possa discutir algumas coisas. Separei também algumas mãos pra gente poder avaliar a interpretação e aplicação dessas estatísticas durante as sessões que a gente estiver jogando, tá? Quem ainda não tá inscrito no canal aqui, vou até postar o link também depois aqui, mas é só vocês procurarem lá no YouTube, youtube.com.br É muito importante que vocês se inscrevam lá. Estamos chegando a 5 mil inscritos agora. E na semana que vem a gente vai fazer um free roll bem legal, free roll grande, com algumas premiações aí bem legais, algumas surpresas que a gente tá preparando. E então se inscrevam lá no canal pra vocês ficarem sempre ligados, porque a partir de amanhã também tem vídeo todos os dias por lá. Segundo recado que eu vou dar pra vocês, ao final dessa aula de hoje, eu vou falar sobre as novas inscrições também do nosso programa Evolution, que é o programa de coaching individual mais completo que tem aqui na nossa escola. Tá respondendo a pergunta do Lucas aí agora, se não tem coaching particular. Vou falar sobre isso no final aqui. E essas inscrições estarão abertas amanhã de manhã, às 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã, todo mundo vai receber lá um e-mail com todos os detalhes, bem completo, pra quem tiver interesse. Então, vamos lá. Eu quero também que vocês façam agora, pra gente começar a aula de hoje, que vocês comentem aqui no chat pra mim, quais são as dúvidas que vocês têm relacionadas à estatística. O que você tem de mais dificuldade, qual é o grande problema que você fala assim, puta, isso daqui me trava na hora de pensar ali numa estética, ou durante uma sessão. Qual é a maior dificuldade de vocês em usar a Holder Manager, Poker Tracker, e esse tipo de ferramenta. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês também, pra gente começar. E aí, me dê um retorno, por favor, se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Eu acabei de abrir aqui uma telinha do H&M. E aí, comentem aí a principal dúvida que vocês têm sobre estatísticas, ou sobre qual estatística. Fala, pô, Gabriel, não consigo entender determinada estética. E aí, eu vou tentar trazer e responder essa dúvida aqui pra vocês. Boa noite, Gilmar. Tá chegando agora. O Emerson já tá vendo a minha tela. E o Romeu postou uma dúvida falando sobre contagem das cartas. Não ficou muito claro qual é a dúvida. Se puder detalhar um pouquinho mais, Romeu. Que aí eu respondo aqui durante a aula. Tá? Então, vamos lá, senhores. Vamos falar hoje sobre estética, né? Como que a gente consegue interpretar as estéticas que tem disponíveis pra gente. E também como que a gente consegue explorar nossos oponentes interpretando essas estéticas, entendendo. E como é que a gente consegue explorar esses caras aí numa mesa. O Diogo tem dúvida sobre fazer filtros pra estudo. Bem legal a pergunta. A gente vai falar sobre isso lá no final. O Leco. Qual o número de mãos em UTT mínima pra considerarmos a estatística do vilão confiável? Também vou responder isso daqui a pouquinho. Muito boa dúvida. Romeu, tipo, saber as porcentagens quantas cartas ainda faltam no baralho. Saber se você está ganhando. Então, Romeu, isso já não é uma dúvida sobre a estatística do game. Sobre a estatística que a gente está falando aqui nessa aula de hoje. Sobre Holder Manager. Sobre essas ferramentas que a gente utiliza. Isso daí, na verdade, é uma dúvida mais sobre a matemática do pôquer. Aqueles conceitos básicos de outs, odds, spot odds. Isso daí é uma outra... É uma outra vertente do pôquer. Mas no final da aula até te dou um auxílio aqui. Tá? Beleza. Dúvida do Lucas aqui. O quanto podemos ampliar o range tendo a informação do vilão. No caso, ele folda muito pra tribete. Beleza. Vamos falar sobre isso daqui também. A aula vai ser dividida em seis estatísticas que eu separei aqui. Seis grupos de stats que eu separei aqui pra vocês. A primeira delas é sobre o VPIP e o Preflop Raze. Vamos começar pelo VPIP e pelo Preflop Raze. E a gente vai avançando em algumas outras stats aqui. Então vai ser primeiro VPIP e Preflop Raze. O que é isso? Como é que a gente entende essas stats? Como é que a gente lê esse número? E como é que a gente vai jogar contra oponentes ali que tem algumas stats diferentes? Tem de oponente que tem VPIP e Preflop Raze e de jogador agressivo. Outros mais recreativos. Como é que a gente explora cada uma dessas situações? Depois vamos falar sobre RFI ou Raze First Team. Depois vamos falar sobre Tribet. E-fold pra Tribet. Em seguida, C-Bet Flop e C-Bet Turn. Depois, call em C-Bet. Vilão dá muito call ou dá pouco call? Como é que esse cara joga contra a nossa C-Bet? Ou como a gente joga contra o C-Bet dele? E também um último item aí pra gente meio que fechar um bônus falando sobre uma stats que pouca gente utiliza, pouca gente fala, que é a Bet versus Missed C-Bet. Então a gente vai falar também alguma coisa sobre isso aqui. Tá bom? Então tem várias dúvidas aí. O Diogo, qual é o Rude mais recomendável para torneios? Vou responder tudo isso aí no decorrer da aula. Tá bom? Então vamos lá, senhores. O que é que eu tenho aqui? Deixa eu abrir só um aplicativo aqui. Que é o Epic Pen. Pra gente poder começar. Aqui no meu Rude, vocês devem estar observando, que tem várias colunas aqui, várias stats que eu separei aqui. Isso daqui serve pra eu avaliar o meu jogo durante, no decorrer aí das sessões e tudo mais. Depois eu posso fazer um filtro aqui sobre datas. Mas isso daqui são as stats que eu mais considero, assim, no dia a dia, pra eu poder controlar. Boa parte disso que a gente vai ver aqui na aula hoje tá aqui pra gente. Então eu vou passar pra quem não entende. Eu vou falar sobre cada uma das stats, o que elas significam, e depois a gente volta pra alguns exemplos práticos separadamente, tá? Então o que a gente tem aqui primeiro? Temos a primeira estatística... O que é que esse cacete não tá ficando aqui? Temos a primeira estatística aqui, que é o VIP IP, né? É isso daqui. E o Preflop Raze, tá? O que é VIP IP? O que significa essa estatística, essa informação? É o percent... O Holder Manager, todas essas ferramentas de estatísticas do game, elas trabalham em cima de uma base histórica, né? Então quanto mais você joga, mais ele vai obtendo aquele histórico de mãos ali que você tem. E vai guardando isso numa base de dados e te exibindo na forma de relatórios, números e filtros, de acordo com aquilo que você pede pra ferramenta, né? E a gente tem que tomar um cuidado, porque algumas informações do H&M vêm no formato de percentual e outras informações do H&M vêm no formato de quantidade. Então, por exemplo, existe um número lá no meu HUD, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui pra vocês do que que eu tô falando. Então nesse meu HUD aqui, eu tenho várias informações, mas por exemplo, essas duas informações aqui, Hands, Slash, VIP IP e o Hands, Slash, PFR, eles são quantidades, é um número que mostra o quantitativo, a quantidade de mãos que aconteceu determinada coisa. Mas a maior parte das stats, o H&M ele me traz em forma de percentual. Então, o VIP IP, o que significa o VIP IP? Essa informação aqui. É o percentual de vezes que o meu oponente se envolveu no flop, que ele colocou dinheiro no flop voluntariamente, porque ele quis colocar dinheiro. De que maneira? Ele pegou lá, deu um call pré-flop, ele entrou de limpe, ele tribetou, ele foi all-in, enfim, seja lá qual for a forma como esse oponente se envolveu no flop, isso daqui contabiliza no VIP IP. Beleza? Então, essa é a primeira parte. Ah, Gabriel, eu tô lá no Big Blind, full day pré-flop. Isso conta no VIP IP? Não, porque o Big Blind você é obrigado a colocar. Então, quando todas as situações que você coloca dinheiro, quando você não é obrigado o que você quer, contabiliza no VIP IP, seja de uma maneira agressiva, seja de uma maneira passiva. Por que a gente não vai identificar quem falar no VIP sozinho? Porque essa informação isolada não serve muito pra gente. O VIP, ele sempre vai estar atrelado a uma outra estatística, que é o PFR, abreviação de pré-flop e raise. Ou seja, todas as mãos que você deu o raise e pré-flop contabilizam no PFR. Então, tira tudo que é passivo, todos os seus calls pré-flop, todos os seus limpers pré-flop, tudo aquilo que for raise e pré-flop antes de bater lá as três cartas do flop, contabiliza aqui no PFR. E qual que é a grande sacada que a gente tem que começar a entender isso daqui? A relação entre o VIP e o pré-flop e raise, ela é muito importante pra gente, de cara, definir qual que é o perfil do nosso oponente. Ah, Gabriel, não tenho nenhuma informação do meu oponente se ele é um jogador fraco, não tenho note, se ele é um bom jogador. Cara, olha o VIP, olha o pré-flop e raise desse cara. Se essa informação que você está vendo ali tiver uma diferença entre as duas stats maior do que cinco pontos percentuais, provavelmente o teu oponente não joga muito bem. Então, você nunca vai ver um jogador bom, regular, lucrativo, com um VIP de 20 e um pré-flop e raise de 8, por exemplo. Por quê? Com um VIP de 20, esse cara, a cada 100 mãos que ele recebe, ele se envolve em 20 delas. Ele se envolve em 20% dessas mãos. Mas, se ele tem um pré-flop e raise de 8, o que isso significa? Que a cada 100 mãos que ele joga, ele se envolve em 20, mas somente em 8, ele vai dar um raise pré-flop, ele vai jogar agressivamente. ou seja, a grande maior parte das mãos que esse oponente, ele, principalmente, na grande maior parte das vezes que esse cara, ele joga uma mão de pôquer, ele vai jogar de uma maneira muito passiva. Obviamente, que se eu for pensar num cenário de 100 mãos, é muito pouco. Porque o cara pode ter, por exemplo, pegado mãos ali que ele não jogaria. É uma amostragem muito pequena, a gente vai falar sobre a quantidade de mãos que a gente tem que observar. Então, basicamente, o que a gente tem que levar em consideração aqui? A relação entre uma stat e outra. Agora, um jogador regular, geralmente, o que vai ter? Vou dar um exemplo aqui, não seriamente, seja exatamente essa principal stat. Um jogador regular vai ter um stat de 20, barra 16, por exemplo, e nunca 20, barra 8. Certo? Um jogador regular vai ter stat stat de 22, barra, sei lá, algumas vezes até 17, vai. Um jogador regular vai ter stat de 18, barra 13. Isso daqui pode ser 18, barra 13, 18, barra 14, 18, barra 15, depende do vilão. Algumas vezes, o VPIP vai ser maior do que 20% e está tudo bem com isso. Só que o que a gente não pode fazer? Deixar com que o nosso VPIP se distancie muito do nosso Raze pré-flop. porque a gente estaria jogando um game muito mais passivo do que agressivo. Beleza? A gente vai ver alguns exemplos aqui que eu separei para a gente entender. Vamos lá. Se eu for pegar aqui, por exemplo, o Eduardo está falando de um pouco disso nas 30 primeiras mãos. Não ficou muito claro sobre que 30 primeiras mãos a gente está falando e 30, barra 20, acho até normal o Lusbig com até 5 faixas de BB. Não entendi muito. Depois se puder comentar de uma maneira mais clara para a gente. Então vamos lá. Separei aqui algumas mãos para a gente ver. Primeira mão aqui, VPIP para flop raise. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Como é que foi jogada essa mão aqui? Deixa eu diminuir um pouquinho para poder ficar melhor. para vocês visualizarem aí. Beleza. Então como é que a gente tem esse spot aqui? Está um spot numa mesa que está for handed. O vilão acabou entrando de limp. e o vilão aqui. E eu acabei dando o raise para 2.6. Vamos levar em consideração as stats desse oponente aqui agora que vocês vão ver que o limp, isso daqui, é uma tendência muito grande dos jogadores mais recreativos. Você dificilmente vai ver jogadores regulares, lucrativos, entrando de limp de uma maneira aleatória. Dificilmente. Lembrando que a gente também está falando sobre torneio, sitting goal, cash game, esquece tudo isso daqui. Não tenho capacidade para abordar cash game. E aí o vilão vai dar call. Então olha a tendência aqui do meu oponente. Eu tenho 227 mãos desse cara aqui. Já é um número ali de mãos que a gente pode começar a considerar, pode começar a levar em consideração aqui. Em 227 mãos, o VIP do meu oponente ele é de 29. Olha só. 29. E o vilão tem o pré-flop raise de 14%. Isso quer dizer que o meu oponente vai jogar sempre mais vezes de uma maneira passiva, entrando de limp, por exemplo, do que de uma maneira agressiva, dando raise, por exemplo. A gente vai falar na próxima estética que é o raise first team. Raise first team é o percentual de vezes que o nosso oponente ele dá raise de cada uma das posições. E aí a gente vai usar também esse mesmo jogador aqui, esse mesmo perfil para exemplificar isso daqui. Beleza? Então o meu oponente ele tem o VIP de 29 e o pré-flop raise de 14. Como é que eu vou jogar contra esse cara? Eu vou jogar contra esse cara de uma maneira... O que eu quero com esse jogador? O que essa estatística me diz? Que esse cara é um jogador mais call station, que esse cara ele talvez goste de jogar mais passivamente, que ele vai ver muito flop. Então eu, tendo uma mão aqui, que é um valete set suited, até uma mão interessante, tem uma certa jogabilidade, estou em posição sobre ele. Eu quero jogar mais mãos contra esse cara porque eu sei que mais vezes depois do flop ele vai cometer mais erros. E como é que eu faço isso? Eu dou raise para poder isolar a mão. O que é isolar a mão? Fazer o small blind foldar, o big blind também dá fold e o meu oponente dá call para a gente ir para o pós-flop. E aí ele vai jogar mais vezes fora de posição, intensificando ainda mais essa quantidade de erros que ele comete. E aí tem uma outra estatística que a gente vai abordar também, que é o c-bet e o fold para c-bet. Nesse caso, o meu oponente ele folda 58% das vezes para uma c-bet. Então das vezes que o meu oponente deu limpe, tomou um raise e deu call, 58% das vezes ele tende a foldar. Num board rei, rei e dois melhora ainda para a gente porque a chance do nosso oponente ter o rei é mínima, a chance dele ter evitado um flush draw também não é muito grande e um dois a mesma coisa. A tendência é o meu oponente dar check fold muito tranquilamente. E eu c-beto lá mais ou menos no meio corte, o vilão foldou. Uma coisa que a gente tem que deixar claro também é que isso daqui é uma informação. O HM ele não joga sozinho. Não é porque o meu oponente ele tem uma estatística específica que jogar de uma maneira vai 100% das vezes funcionar. Não. Existem mãos, por exemplo, que o meu oponente folda 85% das vezes para uma tri-bet. Eu posso tri-betar e algumas vezes esse cara vai reagir, ele vai dar um call, às vezes ele vai for-betar. Então não quer dizer que 100% das vezes funcione. quer dizer que numa amostragem grande de mãos a tendência do nosso oponente é aquela. Então baseado no VPIP e no pré-flop raise, por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho um oponente que vai jogar, vai entrar muito de limpo e pré-flop, vai se envolver ali em 30% das mãos e na maior parte das vezes de uma maneira muito passiva. Certo? Mais ou menos isso daqui. Deixa eu responder algumas dúvidas aqui da galera. Vamos lá, o Lucas Novelo perguntando, você punha apenas 2.5 pré-flop e punha alguma vez quando está fora de posição? Resposta sim para as duas perguntas, mas para a primeira, se eu punho 2.5 pré-flop? Não, cara, por que eu fiz só 2,5 aqui agora? A gente tem que sempre avaliar o stack do nosso oponente, então o vilão aqui, ele tem, depois do limp dele, ele ficou com 19 blinds para trás. Então eu não vejo tanta necessidade em fazer 3x, 3.5, é um size mais pesado. Então acho que um size de 2.6, 2.5 já é suficiente para cumprir o meu objetivo que é fazer os dois players aqui acabarem dando fold. Beleza? Então geralmente eu vou fazer com stacks normais mais de 30 blinds, eu vou fazer ali entre 3x, 3.2, 2.8. Quanto menor o stack e mais curto for o stack do vilão, eu diminuo isso um pouquinho para poupar a ficha e economizar. O Leco está perguntando existe uma relação entre o VIP para flop raise com o range de mãos que eu coloco o vilão? Totalmente, cara, totalmente. Então, para esse cara aqui, por exemplo, vamos avaliar o seguinte, o vilão ele se envolve, não vou editar o range, tá? Apenas para servir como uma forma da gente imaginar isso daqui. O vilão ele se envolve em mais ou menos 30% das vezes. Então, se eu puxar essa barrinha aqui e colocar 30%, olha só a quantidade de mãos que tem aqui. São 400 combos de mãos que existem no range linear, se eu simplesmente puxar a barrinha, obviamente que eu poderia colocar todos os pares, todos os assos, mas não vou editar isso daqui, tá? Então, supondo que o range do vilão seja esse daqui para 30%. E aí, ele vai dar raise pré-flop, por exemplo, com 15%, com 14% das vezes, de acordo com aquela estatística lá, o que eu tenho que fazer aqui? Se, na minha mente, o range do meu oponente para entrar de limpe é mais ou menos esse daqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquelas mãos mais marginais do range do meu oponente e vou tentar encontrar 15% de todas as combinações de mãos, vou tentar manter o range do meu oponente aqui com 15%, que talvez fosse o range que ele desse raise pré-flop. Então, sei lá, vamos tirar os ases off aqui do oponente, algumas mãos off aqui, alguns ases suited, vou deixar uns parzinhos aqui que o vilão às vezes entra de limpe, um jogador mais fraco, essas mãos aqui, mais ou menos isso daqui. Então, se eu pegar lá e ver que o meu oponente tem 30% de VPIP e 15% de raise pré-flop, então talvez esse daqui seja um range ok para o meu oponente da raise pré-flop. Obviamente que pode mudar esse range dele, às vezes ele não abre, sei lá, os conectores aqui, abre todos os pares, cada jogador vai jogar de uma maneira, mas é bom para a gente tentar ter um norte ali para onde está indo o range desse vilão, certo? mais ou menos isso, qual que é a relação? O VPIP representa o percentual de vez que o cara se envolve, então se está 30% ali, esses 30% tendem a levar em consideração um range ok, de 30% das mãos, mas não necessariamente isso daqui representa tudo, obviamente, e aí você pode levar em consideração, por exemplo, a posição. Se a gente for avaliar o VPIP, o pré-flop e raise do botão, ele vai ser muito maior do que o do UTG, então você também tem que considerar isso na hora de pensar no range do teu oponente, mas serve para você ter um norte aí da onde seguir. O Eduardo está falando o que dizer quando você tem pouca informação do oponente e vê um range de 50, 30, 40, 15, é normal nas big blinds até que traga baixa, então tem que tomar cuidado com esse cara que pode ser um jogador regular que esteja deplorando no começo do torneio. Exatamente, Eduardo, foi exatamente aquilo que eu falei, no exemplo que eu dei, eu tenho quase 300 pontos do vilão, 300 mãos é uma informação já válida para a gente considerar, eu não vou considerar o cara que tem 40 mãos ali, por exemplo, aí eu já acho que é muito over, a gente dá muito valor para aquela amostragem de mãos ali, perfeita colocação. E aí o Lucas está perguntando, a parada também do pós-flop, você fez meio pote, se faço um terço é ruim? Não, eu costumo dizer que a melhor resposta para qualquer pergunta no poker é depende, depende do borde, naquele pote lá como o borde era muito seco também, poderia ter feito um terço, acho que funcionaria do mesmo jeito. Tranquilo aqui, senhores, VPIP para flop-raising? Tem mais uma outra mão aqui sobre VPIP para flop-raising? Mesma situação, vilão entrando de limp e a gente punindo lá o cara. Aqui, Lucas, olha só, essa informação aqui agora, eu fiz 4x para flop, então eu uso o size porque eu uso o quadril de 3x se o vilão não tivesse entrado de mim e coloco mais um blind para cada limp que tem na mesa aqui. Então como tem o limp, eu faria 90 mais 30 que seria o valor de um big blind para punir o vilão e o que eu quero aqui? Jogar em posição contra um cara que é fraco geralmente, recreativo, que vai vir muito flop e que não vai me trazer muitos problemas no jogo pós-flop. Certo? E aí, algumas vezes, eles também vão de fogo. VPIP para flop-raising ficou claro, senhores? Alguma dúvida? Então vamos para o RFI, tá? Então vamos para o RFI aqui. O que que significa esse RFI? Aqui o RFI, essa minha base aqui, o H&M, ele não sei por qual motivo, ele matou a minha base de dados de 2018 inteira. então aqui tem mãos de 2019 e mãos de 2016, 2017. Então, algumas, algumas stats aqui estão um pouquinho baixas, mas eu vou falar para vocês o que que é o ideal, tá bom? O que que a gente tem aqui? Raise First Team. Aqui eu tenho esse grupo de stats aqui, ó, que vai do Early, o OPFR, até o Steel do Small Blind, tá? O Raise First Team, ele trabalha do EP até o MP. Por que isso daqui? Raise First Team, é abreviação, RFI é a abreviação de Raise First Team, ou seja, você é o primeiro jogador a entrar no pote dando Raise, né? Raise First Team significa isso, muito simples de entender, sem maiores complicações. Você, percentual de vezes que você dá Raise Preflop, sendo o primeiro cara a entrar na mão ali, tá? Então, o que que a gente tem aqui? O Raise First Team, ele é dividido por posição. Então, eu tenho, eu consigo visualizar qual que é o percentual de vezes que o meu oponente dá Raise Preflop em cada uma das posições da mesa. O que que você tem que tomar cuidado? Raise First Team, UTG, UTG1, MP, MP1 e Hijack. A partir do cutoff, o H&M já entende que isso é um roubo de blind. Então, daqui pra frente até o Small Blind, isso daqui vira um estilo. Tá certo? Vira estilo do cutoff, estilo do botão, estilo do Small Blind. Aqui em EP e MP é o Raise First Team. Esse é o conceito. Quando a gente pega aqui, por exemplo, um jogador, e aí, qual que é a grande, o que que está por trás do H&M, cara? O H&M, ele vai te dar várias informações. Aquilo ali serve pra você considerar cada uma dessas stats nas suas tomadas de decisão. Então, você vai pegar o VPI Bill pra flop Raise e combinar com o Raise First Team, o pós-flop combinar com a Sebet pra você organizar todo esse mundo de informações e tomar a sua decisão. Uma estatística geralmente não anula a outra. Considera uma, considera várias se você puder e quiser, pra toda a lista mais completa possível. Então, esse Early aqui é da posição, Early Position. Esse UO é de Unopened, ou seja, ninguém abriu a mão ainda, ninguém abriu o Raise nessa mão. E esse PFR é de Preflop e Raise. Ou seja, então, essa estatística aqui representa o percentual de vezes que eu dou Raise e Preflop que eu dou Raise e Preflop estando em Early Position sem ninguém ter entrado na mão ainda. Ninguém ter dado Raise nessa mão, aberta essa mão ainda, tá? Pergunta rápida do Rodrigo, essa aula vai pro YouTube? Vai sim, Rodrigo. Essa aula vai estar disponibilizada lá. Beleza? Então, 15% das vezes aqui eu abro o Raise lá de EP. Beleza? É o meu RF de EP. Aqui eu tenho o RF do meio da mesa. Como eu falei do cutoff, isso daqui já vira um Steel. do botão Steel do botão e do Small Blind Steel do Small Blind. Como eu falei pra vocês que usar como exemplo aquela mão anterior, né? E aí, acho que foi essa primeira mão aqui. Cadê esse estético do vilão? Ok. Então, olha só. No meu HUD aqui, a primeira linha é toda de RFI. Essa linha aqui, ó. Então, a primeira RFI EP, aqui MP, aqui cutoff, aqui botão e aqui do Small Blind. Então, olha só o nível de informação que a gente tem. Eu sei que o meu oponente, o VPIP dele é de 29 barra 14, né? Agora, eu sei que o meu oponente, ele vai dar Raise pré-flop, 12% das vezes de EP. Então, se eu for pegar aqui, combinar essas duas informações, chego lá no Equilab e vejo que mais ou menos, se eu pegar um range linear aqui de 12%, isso vai dar esse tipo de range, eu consigo definir o range de Open Range do meu oponente para aquela situação específica. E eu consigo verificar como é que eu vou jogar a minha mão de acordo com esse range aqui e com aquela informação que eu estou vendo lá. Então, a gente já não joga mais no escuro. O RFI diz exatamente qual o percentual de vezes que o meu oponente vai dar Raise em cada uma das posições. Ah, Gabriel, o meu oponente está dando um Raise do botão, mas eu vi numa aula lá do YouTube que o botão é a melhor posição para a gente roubar a blind. Então, isso significa que o range do meu oponente é gigantesco? Geralmente, sim. Mas, se esse meu oponente aqui, eu tenho que o range dele para dar raise para dar um estilo do botão é de 11%, talvez para esses jogadores especificamente, essa ideia de que o botão é uma posição para roubo de blind não vale tanto, porque ele dá muito pouco o raise do botão. Tá bom? Então, olha o nível de análise que a gente pode fazer através do HM. Batendo sempre na tecla. Cuidado com a amostragem que vocês vão analisar. Para essa informação aqui, eu já não acho que 220 mãos seja algo confiável. Por quê? De 220 mãos, a gente vai dividir muitas mãos aqui para cada uma das posições, para cada ação. Então, aí eu acho que umas mil mãos, 1.500, 2.000 mãos seja algo mais confiável. Tá bom? Vou dar algumas informações aqui que geralmente eu não falo muito abertamente, só para a galera do coaching. O que é o ideal aqui do nosso do nosso do nosso RFI e do botão? Eu considero do TG e aí se alguém quiser anotar isso daí ou depois revisar a aula lá no YouTube fica importante. Fica legal. O TG considero ali entre 16 e 18% bom. Entre 16 e 18%. Eu não vou mostrar o range aqui para a gente deixar isso para uma outra aula. Então, do TG entre 16 e 18%. Do meio da mesa entre 22 e 25% algumas vezes até 26%. Cut-off estilo do cut-off mais ou menos 34%, 36%, 32%. Algumas vezes dependendo do vilão um pouquinho mais tarde até 30%. Do botão cara 50% pode colocar tranquilamente. Tá? 50%. Do small blind mais ou menos o mesmo botão mas ali do small blind são os 40%. Eu tenho mudado muito a minha estratégia para jogar small blind porque eu vou me esclar muito com limper e raise e enfim uma série de coisas ali que não vou trazer para aula que não ficar tão complexa para vocês. Mas do small blind percentual ali de roubo de blind é uns 40% 50% assim como o botão. Por que isso? Da onde vem esses números? Cara aqui 16% do UTG por exemplo por que 16%? Porque você não pode ter um range tão amplo do UTG porque você vai jogar ainda tem a mesa inteira para falar se você tiver um range muito marginal para ficar jogando fora de posição isso no longo prazo não vai ser positivo para você. E por que do botão do cutoff do small blind a gente opta por um range um pouco maior? Porque é dessas posições que a gente vai ganhar mais dinheiro que a gente vai jogar mais mãos. Então o botão é muito importante que você jogue mais vezes do botão por que? Se chegar em range para você só tem o small e o big blind para falar. Então fazer dois jogadores darem fold é muito mais fácil do que fazer oito caras darem fold pré-flop se você estiver abrindo do UTG por exemplo. A mesma coisa vale para o small blind fazer um cara foldar que é o big blind é muito mais fácil do que fazer oito foldar enquanto você está abrindo do UTG. Tranquilo? Ficou claro isso daqui para vocês E aí senhores então deixa eu pegar aqui alguns espontos que eu separei. Então vamos lá. Ô pai, eu botei fazer no favor, velho. RFI só para vocês terem uma ideia aqui de uma estatística. Esquece o meu oito e dois aqui, tá? Meu oito e dois não muda muito. Só exibir esse teste para vocês. Vai, cadê? Então olha só. Observem algumas informações aqui interessantes. Eu tenho olha a estatística do big blind, tá? Separei aqui para a gente avaliar algumas coisas do big blind. Então olha só. Desse cara aqui por exemplo do Paul eu já tenho 637 mãos dele. Já um pouquinho mais confiável. E o RFI dele do UTG lá é de 13 depois 16 e olha só algumas coisas interessantes. Ele abre mais do cutoff do que do botão. Então se essa amostragem aqui que não é tão interessante para a gente avaliar essa informação especificamente serve para a gente começar a ter uma noção do que que é o nosso oponente corre. Agora olha a minha aqui em 12 mil mãos as 12 mil mãos mais recentes. 17, 22, 34 aí olha lá do botão está 47 do small blind está 43. Agora observa o big blind 9 do de EP 13 do botão olha por exemplo esse outro vilão aqui Franciele 90 não muda muito o range de EP para o range de MP 20 e depois 25 então isso daqui você combinando com outras stats com outras informações você consegue ter uma noção muito 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 melhor do perfil do teu oponente né deixa eu mutar aqui o microfone só um minuto feito mutei para todo mundo ficou claro então RFI e estilo para vocês ficou alguma dúvida Vitor está dizendo show de conteúdo Gilmar qual porcentagem aproximada do raise do botão respondi 45 50 algumas vezes um pouquinho mais do Rodrigo também respondi perguntando sobre se vai para o YouTube ou não tá vamos lá senhores vamos falar um pouquinho sobre Tribet agora né como eu falei lá no início da aula as estatísticas elas são muito intuitivas né antes de você usar as stats você primeiro tem que entender qual o significado de cada uma das ações por exemplo tem muita gente que usa a nomenclatura o nome Tribet usa o nome Tribet de uma maneira errada então às vezes tem um limpe na mesa e o cara da raise aí ele já logo chama isso de Tribet isso não é Tribet gente então antes de vocês tentarem usar as stats se atentem para a definição de cada uma delas né o que significa elas em que situação elas são aplicadas na mesa né o que que precisa acontecer na mesa para que aquela stats ser válida o que que é uma Tribet Tribet é um raise que antes desse raise teve um outro raise para flop isso é uma Tribet então a Tribet é a terceira aposta sendo raise né então se a gente for pegar aqui os blinds né são a primeira aposta então aqui a primeira aposta aí depois tem um raise que é a segunda aposta e aí depois eu tenho um outro raise né que é a terceira aposta isso daqui sim é uma Tribet agora se o meu oponente aqui ao invés de dar raise ele tivesse dado limpe isso daqui que eu tô fazendo não é uma Tribet isso daqui é um raise somente tá bom então entendam a informação primeiro antes de tentar pegar as estatísticas ali entendido o que é Tribet a gente precisa entender aí como é que funciona as informações de Tribet e a gente tem que tomar cuidado com as generalizações quem usa HM HM eu uso eu falo porque é aquela que eu uso quem usa HM tem uma vantagem o PokerTracker também tem de ter alguns pop-ups o pop-up o que é você tem o teu HUD com as suas estatísticas principais e você pode ter um pop-up que é uma nova janela que se abre de acordo com aquilo que você quer daquilo que você seleciona previamente e esse pop-up ele vai te exibir informações extras ali então se eu olho por exemplo pra que eu tirei a marcação das mãos aqui deixa eu voltar então se eu olho por exemplo uma informação específica de Tribet e eu acho que no geral essa Tribet ela é muito alta eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso porque talvez isso não reflita a realidade e eu tenho que olhar por exemplo a Tribet por posição do meu oponente né eu vou dar um exemplo aqui pra vocês que vocês vão entender melhor Tribet aqui se eu pego por exemplo um oponente então eu abri essa mão fiz 2x mini raise tomei uma Tribet do botão aqui deixa eu pegar uma outra mão que essa daqui vai ser o próximo conceito que eu vou falar pra vocês então essa mão aqui abri raise do botão e o vilão aqui no Small Blind me Tribetou tá o vilão fez 4x ali do Small Blind beleza se eu pegar aqui e ativar as stats eu sei que o meu oponente ele tem 11,4% de Tribet se eu olho isso já é um número alto o ideal hoje deve estar ali por volta de 3 a 10 8 a 10 algumas vezes 11% mesmo mas já é um número de que esse jogador aqui esse player especificamente ele Tribeta bastante e aí o pop-up o que me traz eu clico aqui em cima desse stat esse pop-up aqui ele é padrão do holder manager tá ele é padrão do holder manager e aqui eu tenho a Tribet o geral do meu oponente é 11,4% mas isso vai pra 18,2% quando eu tô no botão quando ele tá no botão né olha só isso daqui vai pra 20 do Small Blind ou seja se eu olho somente o 11% é uma informação importante pra mim é mas quando eu vou mais a fundo e vejo a Tribet do botão e a Tribet do Small Blind desse cara do Small Blind aqui ó em 10 oportunidades ele Tribet 20% o botão em 11 oportunidades ele Tribet em 11 mãos aqui né que é a base de dar a amostragem que eu tenho aqui 18,2% aqui é um outro nível de informação de Tribet que a gente tem que ter tá hoje em dia o que que a gente tem nos jogadores regulares né abaixo de 5% é uma Tribet muito baixa tá então vamos lá jogador regular aqui hoje ó a gente tem aqui um reg ele vai Tribetar ali mais ou menos a partir de 7% vamos botar aqui até uns 11% algumas vezes e aqui a gente tem um jogador que não é regular mas que é mais tight que vai Tribetar né abaixo de 5% 6% algumas vezes e aqui a gente tem um outro jogador que vai Tribetar mais de 12% 13% 15% das vezes né então a gente vai a gente tem que seguir o padrão e sempre buscar o nosso range de Tribet está dentro dessa frequência no geral aqui e dividir a nossa frequência de Tribet principalmente das posições finais Cutoff, Botão, Small e Big Blind lá no canal no YouTube eu tenho um vídeo lá gratuito depois é só você ir lá e procurar falando sobre as melhores posições pra gente Tribetar então eu falo mais detalhadamente lá sobre isso e por que Cutoff, Botão, Small e Big Blind porque dessas posições e se tratando principalmente de Tribet e Light são dessas posições que os ranges são maiores então o meu oponente ele vai Tribetar mais vezes vai abrir mais vezes dessas posições então abre margem pra gente Tribetar e o mesmo vale quando a gente dá raise e ele Tribet então quando eu tô abrindo aqui do botão eu abro mais margem pro meu oponente acabar me Tribetando aqui ah Gabriel beleza você me falou ali então que o cara quando ele tem 11% de Tribet ele é um cara que já Tribeta muito isso quer dizer que pode ter um range de Tribet Light lá do outro lado beleza perfeito agora a gente pode considerar outras coisas né como é que eu vou reagir versus uma Tribet do meu oponente contra um jogador que Tribeta muito igual a ele aqui por exemplo a gente tem 3 opções aqui eu posso foldar eu posso dar call e eu posso forbetar o meu oponente eu foldei essa mão aqui eu acho né aí eu falo que foldei chega aqui eu dei call eu foldei essa mão aqui é quais motivos que eu foldo essa mão se eu for pensar no range que o meu oponente tá Tribetando o meu rei 10 geralmente é uma mão que não vai jogar bem porque dos reis mais fortes que o meu oponente tem eu tô dominado dos 10 mais fortes que o meu oponente tem eu também tô dominado quando eu acerto um 10 ou um rei eu não ganho um pote muito grande geralmente um top pair ou um segundo pair ou segundo par vai ganhar um pote razoável e médio das vezes que ganhar se ganhar né então o range aqui de rei 10 não considero muito interessante pra ficar fletando uma Tribet agora vamos observar outros fatores aqui agora o size do meu oponente ele fez 4x pra flop então muito provavelmente sebet dele pode vir ali mais uma paçoca né uma outra informação que aí quando eu falei que a gente levar em consideração pra uma decisão várias informações levei em consideração a Tribet e o vilão aqui que se aberta 90% das vezes ou seja se ele se aberta 90% das vezes quanto será o torno de sebet dele olha só 60% das vezes ou seja 60% das vezes que ele se aberta o flop ele continua barrelando o turn então dependendo do que o acerte no flop talvez não valha a pena não vou conseguir nem continuar até o turn porque o meu oponente vai dar outro tiro lá na próxima suite tranquilo senhores então Tribet é isso aqui nesse caso eu foldei o vilão foi lá e Tribetou numa situação onde eu tinha aqui onde ele Tribetava 20% beleza show de bola vamos ver uma outra mão aqui agora né essa mão aqui por exemplo eu abri deixa eu pegar esse Dama 8 aqui que tava antes né nessa mão por exemplo contra o mesmo jogador salvo engano né eu abri o Dama 8 eu tomei a mesma Tribet dele só que dessa vez aqui ele tá em posição e acabou me Tribetando 3x e aí o que que eu faço eu 4btei né pelo meu stack ali ser de mais ou menos 30 Blights pra flop eu não curto muito essa 4bet aqui hoje né porque eu acho que eu coloco um percentual muito grande numa 4bet aqui agora por que o Dama 8 eu acredito que o Dama 8 né por ser suited ali acaba desenvolvendo melhor do que um 3x7 off do que um 3x off muito mais marginal então eu acredito que um range aqui pra 4betar suited e com bons que tem menos no range Tribet do meu oponente eu acho que é ok o size pelos stacks serem ali mais próximos de 30 e poucos Blights não precisa ser um caminhão do Ficha então 14 eu já acho que é suficiente me aproveitando aqui do percentual de Tribet do botão do meu oponente também que é de 18,2% tá nesse caso aqui ele acabou foldando e aí tem uma outra mão aqui que é esse size 9 aqui né abro lá do botão um vilão acaba me tribetando aqui no 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 big geralmente também com esse stack aqui ele vai me tribetar bastante eu tenho ah uma coisa importante também pra usar entre betpot e for betpot os blockers né o que que é o blocker naquela mão anterior eu tinha uma Dama então isso quer dizer que eu tô diminuindo a possibilidade do meu oponente ter Damas aqui no range dele a mesma coisa o As eu tô diminuindo a 25% a chance do meu oponente ter um As lá que são 4 As no baralho se eu tenho 1 sobra 3 pra ele então aqui usar os blockers é muito importante pra gente aumentar a nossa fold equity né então aqui eu coloquei tudo na tela meu oponente acabou foldando então são essas aqui as formas da gente reagir contra uma uma Tribet uma outra forma de reagir contra uma Tribet nesse caso eu nem vou fazer o filtro aqui pra gente não perder tanto tempo é na questão do flat da Tribet né eu tenho um oponente que Tribeta muito quais são as mãos que eu vou pagar pra jogar contra ele em posição primeiro eu prefiro fazer isso quando eu tô em posição pra jogar pós flop contra ele segundo quando eu tô deep stack né deep stack não é 20 nem 30 big blind deep stack 40 50 60 mais blind e qual que é o range que eu prefiro fletar eu quero fletar um range que quando eu acertar né o pós flop alguma coisa assim a chance de jogar um pote grande seja maior então eu prefiro os suited connectors fletar lá uns 5 e 6 6 e 7 7 8 8 e 9 porque são mãos que teoricamente estão menos dominadas do que do que outras mãos por exemplo o A e X rei X né e algumas vezes até algum parzinho ali pra trincar e principalmente jogando sempre em posição tá dificilmente eu vou ficar pagando o tribet pra jogar fora de posição tá bom ficou claro senhores tribet aqui sobre quando os nossos oponentes tribetam ah tem uma tem a outra a outra informação também né aqui eu falei muito sobre a frequência pra mais quando o nosso oponente tribeta mas tem ali por exemplo quando o nosso oponente tribeta 3% né então se o meu oponente tribeta só 3% cara pega aqui 3% o que significa 5% do range olha só é só valor e aí baseado nessa informação a gente consegue meio que pensar como é que a gente pode enfrentar aquela tribet se o meu oponente tribeta 3% 2% numa mostragem considerável de mãos pra que que eu vou ficar forbetando esse cara qual vai ser minha full de act forbetando um cara que tribeta muito pouco vai ser mínima vai ser muito pequena não vale a pena então é bom a gente forbetar quando o range tribet do nosso oponente der espaço pra isso tá então mais ou menos isso quando o cara tribeta muito pouco também algumas vezes a gente pode até defender ali a tribet né da cor no tribet com os com os parzinhos pra jogar por 7 valor porque se o nosso oponente tribeta muito pouco né presta atenção nisso se o nosso oponente tribeta muito pouco 2% das vezes ali 3% você tem amostragem suficiente pra analisar isso esse cara ele tem um range forte velho então ele vai ter que acertar menos o flop pra ter um range forte né menos vezes do que se ele tivesse um range amplo então quando você dá call acerta a sua trinca contra esse range forte você vai extrair muito mais valor nesse caso do que contra um range muito mais amplo de um cara que tribeta light por exemplo de um cara que tribeta 12% sacou? ficou claro? o Lucas disse ali nice mano e o Ricardo Gabriel a influência dos stacks nessas estatísticas cara hoje em dia eu acho que ele tá proibido esse tipo de abordagem versus aqui no H&M se não me engano até teve uma atualização agora no H&M que ele tirou algumas opções ali de stats que eram baseados em em estatísticas dinâmicas de acordo com a situação tirou alguma coisa ali que tinha de pós-flop eu acho então você tem que primeiro entender como é que funciona ali cada faixa de stack do teu oponente pra aquela situação então assim o teu oponente ele tem lá 20 big blinds você viu que esse cara ele tribeta 13% das vezes no geral e esse cara ele tribeta 20% das vezes do botão e você tá abrindo o raise do cutoff mas o vilão ele tem 18 big blinds e ele te tribetou será que ele faz isso somente essa tribet sem ir ao win com 18 big blinds por blefe aí é isso que você tem que pensar e começar a considerar a estatística ela vai te dar uma informação pra você aliado a outras stats tomar uma decisão o HM você não vai conseguir o HM as stats elas são estáticas você pode pegar ali de acordo com a você pode até colocar algumas estatísticas de acordo com os stats do oponente mas isso não vai ser em tempo real não vai ser um HUD dinâmico igual o hand to note funciona pra outros sites por exemplo beleza senhores podemos seguir vamos lá vamos falar agora sobre fold pra tribet o que é o fold para tribet vamos avaliar aqui como é que a gente joga contra alguns jogadores que foldam muito pra tribet então vamos pegar aqui fold para tribet o fold pra tribet é uma informação muito intuitiva muito simples de entender percentual de vezes que o nosso oponente dá fold quando a gente tribet quando ele tomou a tribet então ele deu raise e tomou a tribet quantas vezes ele folda qual percentual de vezes que esse cara vai dar fold essa é a informação então vamos lá quando que a gente usa isso daqui vamos primeiro considerar o ideal vamos partir daquilo que é normal o normal pra fold pra uma tribet eu considero aqui uma estatística regular entre 50 e 60% dependendo da situação e dependendo daquilo que você joga joga MTT joga City Go Turbo enfim entre 50 e 60% vai depender muito isso aqui eu tô falando pra minha realidade jogadores que foldam muito mais do que isso aqui sei lá 80% já foldam demais da conta e jogadores que foldam menos do que isso daqui já foldam muito pouco né abaixo disso daqui beleza então o nosso fold pra tribet o ideal é que esteja ali mais ou menos 50% 55% por aí se a gente folda 80% das vezes a gente tá doando dinheiro pros caras e se a gente folda somente 30% das vezes estamos doando dinheiro pros caras também por quê? porque isso daqui cara esses 80% isso daqui significa que 8 a cada 10 mãos que a gente toma tribet a gente vai dar qual né ou seja o nosso fold tá em 80% perdão 8 a cada 10 mãos que a gente toma uma tribet a gente vai foldar ou seja o nosso oponente pode tribetar praticamente N2 contra esse cara aqui que 80% das vezes ele vai largar e contra esse cara aqui 30 3 a cada 10 mãos né 3 mãos 30% das vezes o nosso oponente folda ou seja 3 a cada 10 ele folda e 7 a cada 10 ele paga contra esse cara aqui a gente vai evitar tribetar porque esse cara paga muito e contra esse cara aqui a gente vai forçar a nossa tribet tá e contra esses jogadores aqui assim depende de algumas coisas vamos falar sobre algumas coisas aqui agora tá então vamos lá essa mão aqui por exemplo o meu oponente abre mili rei certo e eu vou lá em tribeto faço 2.5x contra ele aqui vamos avaliar algumas coisas aqui agora primeira coisa estou em posição ponto positivo pra minha pra minha tribet segundo olha o fold pra tribet dele aqui ó 64% das vezes o meu oponente dá fold né e aqui a gente pode avaliar algumas outras coisas também então o fold pra tribet do meu oponente né ele folda quanto aqui 64% das vezes em 14 oportunidades ele foldou lá esses 64% das vezes e quando ele tá aqui ó no meio da mesa em 4 oportunidades ele foldou todas né então quando ele tá aqui ó do hijack do cantor pra trás ele tende a foldar bastante pra gente então esse daqui é o típico jogador que a gente vai forçar mais as nossas tribet ponto de atenção muito importante que vocês tem que ter cara mesmo que mesmo que o nosso oponente ele defold muitas vezes existem alguns casos que a gente não vai tribetar contra esse cara por exemplo quando o vilão tiver com o stack mais curto e mais apertado não tem tribet cara por mais que o teu oponente defold imagina que o cara tenha 15 big blinds ah Gabriel mas eu vi que ele folda 99% das vezes tá bom mas são 15 blinds se você tribetar talvez você esteja até comitado contra ele então tomar cuidado com os stacks pra usar esses tribet eu gosto de tribetar mesmo sem colocar o nosso oponente eu gosto de tribetar ali por volta de 28 blinds no mínimo 26 blinds algumas vezes dependendo do vilão né o ideal acima de 28 30 blinds ali então então seria mais ou menos esse essa conta tá então aqui eu acabei tribetando e o vilão foldou pra gente tem uma outra mão aqui que tem mais coisas pra gente poder falar o vilão abre né então aqui você pode ver que eu tô mais uma vez em posição mais uma vez usando o bloco do ice que eu falei pra vocês anteriormente e aqui o meu oponente folda 80% das vezes tá beleza vamos lá outra mão aqui eu tenho o ice e lei e aí vem muito daquela ah Gabriel é puta eu tribetei eu sou obrigado a acbetar 100% das vezes não tá a gente vai ver algumas coisas aqui agora por exemplo um vilão deu raise um vilão entrou de limp o outro deu um clique né mini raise o outro deu call eu fiz tudo 540 todo mundo foldou somente esse jogador aqui deu call um jogador que a gente não tem a mostragem dele sou obrigado a acbetar essa parada aqui não né veio um board lá embaixo que vai acertar mais o range do meu oponente do que o meu né não tem por que sebetar essa parada aqui eu posso dar check atrás ver o turn praticamente de graça check de novo vamos levar pra showdown qual que é o efeito disso daqui se o meu oponente deu check flop check turn check river o que ele tem nada e boa parte desse nada eu tô ganhando no showdown a partir do momento que eu sebeto eu faço nada foldar só mantenho no range do meu oponente aquelas mãos ali que ele vai continuar um pouquinho um 5 um 2 um 3 um 4 enfim um draw alguma coisinha assim tá bom então você não é obrigado a sebetar 100% 10 vezes uma outra uma outra uma outra coisa aqui que vocês podem avaliar uma outra coisa que vocês podem avaliar também é essa informação aqui Gabriel olhei lá o meu oponente ele não folda muito pra sebet vou até recorrer a esse cara aqui porque eu tenho um pouquinho mais de amostragem dele e aí vai servir também pra gente olha só aí a gente vai um passo além do nível de informação dessas estatísticas aqui eu tô pra eu considerar tribetar o meu oponente dentre todos os fatores o que que eu posso fazer o que que eu posso considerar de estatística do pós-flop pra embasar a minha tribet pra me dar mais força pra eu tribetar eu tenho aqui que o meu oponente folda 64% das vezes pra tribet eu tenho aqui que o meu oponente ele folda 67% das vezes pra uma sebet só que esse fold pra sebet ele é um fold pra sebet no geral ou seja eu dei um raise o pré-flop o oponente pagou o sebet ele foldou eu tribetei sebetei ele foldou engloba tudo todo fold pra sebet dele mas no HM tem uma estatística que é qual é o percentual de vezes que o meu oponente folda pra uma continuation bet em um pote que foi tribetado então olha o nível de informação que a gente chega então quando eu tenho aqui imagine que o meu oponente tenha dado call aqui nessa parada aí vem aqui o flop bateu x, y, z eu quero saber qual que é o percentual de vezes que se eu sebetar o meu oponente ele vai foldar nas vezes que ele tomou uma tribet pra flop então aqui o meu oponente sempre que ele tomou uma tribet pré flop e deu call ele foldou 99% das vezes então é mais uma informação esse daqui é somente um exemplo de uma informação que você pode estar utilizando pra saber pra descobrir se você vai realmente tribetar contra esse cara ou se você não vai tribetar contra esse cara tem N outras existentes que a gente poderia ficar aqui até amanhã de manhã falando sobre isso mas é só um exemplo aí pra você considerar beleza ficou claro senhores Eduardo eu tenho uma dúvida na leitura de estatística de AF showdown apesar que não sei se você costuma usar cara eu não uso essas informações depois aqui no final até te dou algumas algumas informações sobre sobre isso daí e o Eduardo tá comentando também que dar check não se beta quando acerta muito forte no flop trinca flush dois pares então depende é o que eu sempre falo melhor resposta pra qualquer pergunta no poker depende tudo aquilo que você faz poker é uma balança então como você falou eu dou check não se beto quando acerto muito forte no flop então a tua balança pra se bet ela tá assim você tá se betando os blefs e você tá dando check ou com a mão que você não retornada você quer desligar ou quando você tá no topo do seu range ou seja o teu range tá muito polarizado não balanceado fica fácil de identificar isso algumas vezes então fica aí uma dica pra você meio que balancear teu jogo não pode só se betar valor nem só se betar blef tem que existir um equilíbrio nessa questão aí tá bom? então fold pra tribet mais ou menos isso tranquilo? ficou alguma dúvida? espero que não vamos lá senhores vamos falar um pouquinho agora sobre se bet flop e se bet turn é a próxima estética que eu separei aqui pra gente discutir então eu tenho aqui se bet flop se bet turn uma coisa aqui eu vou te dar vou dar pra vocês também algumas outras dicas aqui interessantes então eu tenho aqui um vilão um vilão abriu o raise lá do botão eu poderia até ter tribetado essa mão mas não vou entrar no mérito aqui vai de 25,50 resolvi só fletar o rei dama e dei call o vilão no big deu call também todo mundo deu check o vilão foi lá e sebetou essa parada aqui a princípio é um fold ok a gente não retou porra nenhuma aqui tem um outro cara mais curto de ficha pra poder falar na nossa canhota beleza foldamos mas imagine que eu tivesse aqui um 3 imagine que eu tivesse uma broca imagine que eu tivesse um 5 alguma mão que a gente ficasse tentado apagar duas pontas apagar vamos avaliar algumas coisas aqui sobre as stats desse nosso oponente aqui a amostragem 600 mãos do vilão já é mais confiável o que a gente tem aqui de informação agora o vilão ele sebeta 62% das vezes perfeito o vilão é um cara aqui que tem stats de jogador regular né então olha só VIP para floprase dele sebet tribet né é um cara que tende a jogar o jogo agora se eu clicar aqui vamos lá o vilão ele sebeta 62% das vezes no flop tá essa daqui é a informação do sebet flop aqui no HM nesse pop upzinho a gente tem aqui a coluna do turn e essa segunda estética que a gente esquece é essa e a gente esquece essa daqui olha que sobra turn e sebet o vilão depois que ele sebeta no flop ele vai continuar apostando no turn 83% das vezes então contra esse perfil de jogador aqui eu quero ficar pagando no flop com uma mão mais marginal eu quero ficar buscando draws contra esse cara eu quero ficar pagando mãos que eu não serei capaz de dar mais um call no turn não por quê? porque esse cara 8 a cada 10 vezes que ele sebetou o flop ele beta o turn novamente então imagine que eu tivesse sei lá um 3 aqui o 3 eu vou dar call flop o meu oponente barrela o turn o que eu vou fazer com o 3? vou inferir lá não tem o que fazer com o 3 depois 5 a mesma coisa um par de 4 um par de 2 um sei lá qualquer mão que vocês queiram dar um primeiro call aqui que não será capaz de dar um segundo call numa segunda bomba por exemplo então contra esse cara não é o ideal a gente ficar dando refloat o que é o refloat? é um floating meio que reverso ali né fora de posição por exemplo enfim a gente inverteria algumas coisas então nesse caso aqui ainda que eu tivesse uma mão de valor intermediário não é interessante contra ele especificamente continuar nessa mão tá? mais um motivo aqui pra gente dar fold tranquilo? beleza? vamos lá tem mais uma outra mão aqui deixa eu ver se tem alguma stat interessante às vezes eu separo algumas mãos aqui que nem tem muito o que falar né beleza um 9 o vilão subetou dei fold beleza primeira coisa aqui porque que eu dou fold nessa mão cara já tem dois caras envolvidos um raise um call uma sebet de 30% um outro call aqui primeira coisa o vilão aqui se beta 99% das vezes né turn sebet dele as 4 vezes que ele chegou nessa possibilidade aqui ele deu bet no turn nas 4 de novo e o outro fato é que tem um outro jogador aqui que eu tenho poucas mãos desse cara somente 19 que acabou engatando então por mais que eu tenha uma mão aqui que é um terceiro par do golo se eu estivesse jogando contra um cara muito fraco eu poderia dar um call meio grosseiro que eu não curto ainda vale a pena a gente considerar essas informações aqui temos uma outra mão aqui que é a seguinte agora contra esse cara aqui o vilão beta a amostragem é muito pequena então não é não é muito não é muito usual apenas pra gente comparar essa mão aqui com aquela primeira mão lá então naquela primeira mão se eu tivesse por exemplo um second pair contra aquele vilão provavelmente eu daria fold no flop porque ele iria barrelar muito as próximas streets contra esse cara aqui talvez seja mais interessante como a informação que eu tenho aqui dele é de uma amostragem menor eu posso jogar de uma forma mais equilibrada aqui e não meio que overfoldando algumas coisas o vilão beta mais uma vez aqui o turnboard dobrado tem poucos ases aqui ele pode estar vetando também alguns flush draws pode ter obviamente alguns overpairs aqui mas chance é mínima pode ter oito pode ter pares menores enfim dá pra gente dar um segundo call nessa parada e a gente reavalia a próxima street ele dá check provavelmente vou dar check atrás aqui porque não tem muito sentido em beta pra extrair valor de pares menores os flush draws aqui que se tornaram missus de draws ele não vai dar call em nada acho que jogando a mão por valor aqui dando check beleza então aqui é pra gente comparar essa mão aqui onde eu tô jogando um heads up estou jogando em posição estou jogando com stacks melhores porque naquela outra mão tinha mais um cara pra falar na esquerda como é que é uma situação talvez semelhante a gente muda um pouco as coisas a ação é semelhante é um raise pra flop uma sebete mas se a gente for olhar todas as variáveis e essa mão aqui é muito mais fácil a gente continuar dando um call aqui e outro no turn do que naquela outra anteriormente que a gente supostamente poderia ter reitado alguma coisa mas não tinha acertado nada estou imaginando isso daqui e a gente e a gente usaria essas informações assim o Letícia Wilson deixa eu botar aqui mais uma vez clique na opção Join Audio Compute vamos lá então vamos lá senhores continuando aqui então assim essa estatística aqui de sebete flop sebete turn ela é muito importante pra você tomar uma decisão de pô, será que eu pago aqui? será que eu não pago? acho que o meu oponente sebeta muito mas e a próxima street? é igual um jogo de xadrez cara sempre pensa um passo à frente se eu igual o Dama se eu fizer esse movimento o que o meu oponente pode fazer? qual é a tendência dele? o que ele vai fazer? então você quando você começa a pensar você abre um leque de opções no H&M ele dá esse leque de opções aí pra gente tá bom? então vamos lá senhores alguma dúvida aqui sobre sebete flop sebete turn trouxe mais uma vez um exemplo pra gente poder avaliar vou falar sobre as stats o que é ideal pra gente o que é ideal então temos aqui pra vocês conseguirem enxergar o jogador regular de novo vai sebetar por volta de 70% algumas vezes 60% 75% algumas vezes né aqui você vai ter o cara que sebeta muito pouco 30% e aqui você vai ter o cara que sebeta muito mais do que necessário 90% né o ideal é bater isso aqui em 70% dentro desse 70% você vai ter você vai ter mãos que você tem topo do range você vai ter mãos que fazem parte do seu range médio que você sebeta pra estreia sei lá de um draw de alguma coisa assim e vai ter mãos que você não acertou porra nenhuma e vai se sebetar pra expulsar o teu oponente então dentro desse 70% você tem tudo isso 30% né existe aquela 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 continha né o número que todo mundo fala nem você nem o teu oponente vão acertar o flop cerca de só 30% das vezes né nem você e teu oponente vão errar mais 70% das vezes ou seja é se você vai errar 70% das vezes se um vilão ele sebeta 30% o que ele tá sebetando? sebetando aquilo que ele acertou então quando o cara ele sebeta somente 30% das vezes a gente dá uma freada diminui o nosso range de call contra ele quando o cara ele sebeta 90% que vai sebetar praticamente tudo né ele ele a gente pode aumentar o nosso range de call por valor né então se ele torna um second pair contra um cara que tem um range de sebet de 90% esse segundo par ele tem muito mais valor de acordo contra esse jogador do que contra um cara que sebeta só 30% por exemplo né você tem lá um par mais um draw a mesma coisa tá e aqui contra esse cara você pode sei lá dar algum check raise contra esse cara que sebeta 90% das vezes né o vilão abriu raise e você tá lá no big defendeu o big bateu um first draw mas você não acertou esse first draw flop vez 5, 7, 9 com 2 de espada ou seja esse é um board que acerta mais o big o range quem tá pagando você dá check o vilão beta você dá raise né ele não vai conseguir reagir contra o seu raise sebetando 90% das vezes então fica aí essa informação aqui pra vocês tá bom ficou alguma dúvida? pergunta aqui do do Lucas qual é uma stat boa pra sebete fora de posição então cara quando você tá fora de posição geralmente existem alguns cenários fora de posição você vai jogar quando você tiver em blind war o small contra o big blind então a sua sebete vai ser muito alta 80% ou então quando você tá fora de posição você só vai sebetar quando você tiver tribetado alguém e aí também a tua sebete vai ser muito alta então maior do que o geral geralmente geralmente ficou bom né beleza? tranquilo senhores vamos falar agora sobre qual é em sebete qual é em sebete qual em sebete qual sebet flop então vamos lá o que que a gente tem aqui primeiro rei 7 aqui então olha lá pra gente falar um pouquinho sobre sobre isso daqui é importante a gente observar algumas coisas né aqui por exemplo eu tenho um vilão que ele folda muito pra sebete né ou seja meu oponente a sebete fold pra sebete dele é de 99% das vezes né e aqui esse cara aqui ele é uma rocha em pessoa praticamente uma rocha em forma de jogador por que? mostrar pra vocês algumas informações dele aqui a gente vai comparar lembra desde lá do início da aula vamos pegar tudo conteúdo VIP IP pré flop raise olha esse cara 13 barra 10 cara 13 barra 10 ele é um cara muito tight ou seja por mais que a relação entre o VIP e o pré flop raise dele seja de apenas 3 a diferença seja de apenas de 3 pontos o fato dele se envolver em muito poucas mãos faz com que ele se torne muito tight pré flop então 13 barra 10 de VIP é pouco nesse caso é um jogador muito tight e ele abre só 8% das vezes de EP ó 12 do meio da mesa 19 velho do cutoff 12 do botão 35 do small blind aí se a gente for avaliar a CBET desse cara ele CBET 30% das vezes só olha só isso aqui o cara CBET só 30% das vezes então olha a TribET desse jogador 5 lembra daquela tabela que eu fiz aqui pra você o cara que CBET menos de 5% das vezes geralmente ele vai CBET dar valor e aqui a gente está vendo que quando a gente tem informação né 428 mãos mas quando uma estatística representa uma tendência quanto mais mãos a gente tem mais essa tendência vai se espalhando pras outras estéticas então tem um VIP pré flop raise tight faz com que ele tenha o raise forsting tight faz com que ele tribete muito pouco faz também com que ele CBET muito pouco e faz com que ele fold muito pra CBET 99% das vezes ele folda pra CBET né e aí olha aqui ele CBET 30% das vezes olha só ele no turn ele CBET tão pouco mas tão pouco que em 428 mãos ele só teve uma oportunidade de CBET o turn e ele não CBET né enfim então fica aqui algumas informações pra gente poder avaliar desse nosso oponente e é contra esse cara aqui que a gente vai CBET 100% das vezes por blefe né e aqui a gente tem que avaliar o seguinte uma coisa eu tenho o rei 7 né contra esse cara eu vou CBETar esse rei 7 por que que eu vou CBETar esse rei 7 porque meu oponente folda 99% das vezes certo agora se eu tenho aiz e rei aqui o que que eu faço se eu tenho aiz e rei no lugar do meu rei 7 o que que eu faço eu vou dar check contra ele né por que se eu sei que o meu oponente folda 99% das vezes pra uma CBET tenho aiz 6 e um 2 no board eu já tenho aiz na minha mão né representando o aiz e rei se eu CBETAR o que que o meu oponente vai fazer vai continuar foldando e eu fazer e fazer o meu oponente foldar tendo o aiz e rei não é interessante pra mim só tô fazendo ele foldar mãos piores que ele não vai nunca engatar então a melhor é dar check meu oponente tem lá dama 10 ele acerta dama no turn eu consigo extrair turn e revender ficou claro isso? então por blefe quanto mais o vilão folda melhor pra gente por valor já não é tanto assim é melhor a gente acabar dando uma free card pro nosso oponente nesse burro de seco a gente não corre nenhum perigo e tentar extrair valor na próxima street dele bom vamos pra uma outra análise aqui agora aqui agora eu tenho um paro de vala certo? abri mini raise agora o meu oponente deu call olha só uma coisa aqui agora pra gente avaliar a base de dados do meu oponente é de somente 65 mãos mas cara é só mais uma informaçãozinha ali pra eu validar a minha leitura de mãos contra esse cara eu vou levar várias coisas em consideração e não somente isso daqui porque eu acho que é uma amostragem muito baixa mas em 65 mãos né quase 70 vp a pip e volpe raise dele 65 barra 11 não vamos considerar totalmente isso daqui fold pra sebet dele somente 25 então isso daqui significa que eu vou mais vezes dar 3 tiros aqui por exemplo com o vala-vala do que contra um cara que foldasse pra sebet mais ou tivesse mais informação dele né então bt aqui 285 ele acabou pagando bate o 10 dou o segundo tiro ele paga de novo bate o 7 eu vou de chove e ele vai de fold ou seja quando o meu oponente tem uma leve tendência ainda que a amostragem baixa a dar o call eu vou sebetar mais vezes se eu tô jogando contra um vilão aqui com esse vala-vala um board mega seco que o cara ele folda muito pra sebet talvez eu dou até check aqui e aqui senhores tem um bônus aqui que eu vou falar sobre uma estatística que vejo pouca gente falando e depois eu vou voltar aqui nessa mão tá vou foldar nessa mão aqui vou voltar nessa mão aqui vou foldar nessa mão é ótimo e tem aqui pra gente caminhar para o fim mais uma outra informação aqui nesse caso aqui olha só o meu oponente ele folda pra sebet 33% das vezes né 33% das vezes por que que eu vou sebetar cara porque aqui eu tenho por mais que o meu oponente pague muito é se ele paga muito né vamos pensar eu tenho eyes e 3 eu tenho flush draw e uma overcard do eyes se eu estou jogando contra um vilão que paga muito o que que eu quero eu quero não vou com o fold contra ele eu não vou conseguir geralmente então se eu tô buscando geralmente jogar a minha mão aqui é pra por flush draw ou alguma coisa assim eu já tenho que construir um pote desde o preflop ah Gabriel mas você vai 100% das vezes barrelar 3 streets não uma ação que a gente eu tô em posição uma ação que a gente faz tem um resultado lá na frente então se eu estou sebetando essa parada aqui fiz um pouquinho menos de meio pote qual que é o efeito automaticamente o meu oponente tende a dar check no turn então na cabeça dele ele fala puto cara deu raise pra flop sebetou então vou dar um checkzinho aqui no turn de novo então o meu oponente ele paga muito eu sebeto flop tranquilo aqui bate um 6 ele dá check e aí o que eu ganhei mesmo que eu não acertei o flush aqui eu ganhei uma free card então posso dar check pra ver o river de graça nesse caso eu acabei acertando geralmente não vou acertar só 20% das vezes mas uma sebet flop aqui acabou me dando uma free card pro river se eu tivesse por exemplo dado check atrás eu poderia ganhar uma free card para o turn mas eu poderia só ver o turn se o meu oponente me mandou a bomba e não me dá as odds suficientes que eu preciso pra pagar pelo flush draw eu vou acabar tomando uma dando uma tomando uma dando um call deficitário no longo prazo certo? e aí aquele bônusinho que eu falei pra vocês que pouca gente leva em consideração aqui no meu HUD eu tenho uma estatística que é a seguinte senhores deixa eu tomar mais uma aguinha aqui a gente tem em alguns casos deixa eu ver se aqui tem um exemplo bom pouca amostragem então olha só aqui eu tenho algumas informações interessantes deixa eu só voltar aqui ah, cliquei no botão errado de novo só um momento deixa eu voltar aqui lá no VPIP que eu acho que eu tinha mais amostragem dos jogadores aqui beleza então olha só eu tenho aqui no meu HUD uma informação que é o betflop versus skip etsebet ou versus miss etsebet se preferirem usar que informação é essa senhores? vamos avaliar o seguinte imaginem uma situação onde a gente está no botão tá a gente está enfrentando um raise de EP ou do meio da mesa o vilão deu um raise de EP ou do meio da mesa e a gente deu call para a flop tá e aí é vem o flop lá x, y, z não importa para a gente qual que é o flop aqui agora e o nosso oponente não se abeta o vilão deu raise preflop a gente paga no botão e ele não se abeta tá vou fazer um filtro aqui fica mais fácil até para vocês verem como é que faz filtro aqui no H&M vamos lá os filtros do H&M são também bem intuitivos e essa daqui vai ser a última informação que a gente vai ver na aula de hoje então fique aí até o final para você não perder essa parada aqui então para a gente fazer um filtro no H&M vamos lá more filters qual que é o spot que a gente quer reproduzir aqui eu quero enfrentar do botão um open raise de qualquer outra posição então primeira coisa vem aqui vpip verdadeiro beleza vamos vir aqui em position and action here's position a nossa posição a minha posição botar do botão do cutoff o que aconteceu antes da ação chegar até o hero no caso nós um raise beleza e esse raise veio da onde ep e mp cara muito intuitivo qualquer um pode fazer isso daqui então vamos lá a gente está aqui no cutoff ou no botão enfrentando um raise do ep ou do do meio da mesa beleza então pré flop o que a gente fez demos call certo e o que a gente fez no flop a gente dá check tá então o que eu estou colocando aqui o vilão deu raise de ep e mp a gente pagou pré flop olha só olha isso daqui a gente pagou aqui pré flop tá pagou pré flop e aí chegou lá no flop a gente dá check pra gente dar check o nosso oponente tem que ter dado check antes porque a gente está em posição sobre ele beleza então legal vou dar ok aqui no hm senhores a gente tem uma informação um parâmetro que é isso daqui ó deixa eu hm atualizar aqui cadê cadê ah por que que abriu essa janela aqui caralho caralho hm resolveu voltar tudo aqui beleza então senhores o que que a gente tem aqui agora a gente tem um spot e aqui e aqui a gente vai usar o parâmetro olha só 72 blinds no BB barra 100 o que que isso daqui a amostragem ela é pequena um pouquinho mas dá pra gente ter uma noção tá o BB barra 100 é um parâmetro que a gente tem pra descobrir aqui a quantidade de blinds que a gente ganha ou perde a cada 100 mãos que a gente joga né então quando eu dou call em posição e dou check behind no flop geralmente eu ganho 72 blinds a cada 100 mãos que a gente joga apenas pra vocês terem visualizarem o spot aqui agora o spot é esse daqui ó esse é o spot cadê aqui então o vilão foi lá deu raise de EP e MP a gente deu call pré flop o vilão dá check flop e a gente dá check atrás jogando desse jeito em geral a gente ganha 70 blinds a cada 100 mãos que a gente joga mas agora ao invés de dar call a gente aposta então guarda aqui 72 quando a gente aposta essa parada mesma amostragem olha só essa parada aqui ou seja vamos pensar nos motivos pelo qual um oponente ele abriu o raise pré flop de EP e MP e não se betou o cara ou taher total não retou nada não vai se betar e quer desligar a mão ou ele acertou um range de valor médio que ou é foldar flop ou no máximo vai continuar até o turn foldando o turn ou ele está por trap e essa representa a menor frequência das vezes poucas vezes o vilão vai dar check por trap sei lá retou uma quadra um full house alguma coisa assim então é muito lucrativo nesse tipo de spot quase 10 vezes mais lucrativo a gente apostar no flop ah Gabriel mas aí você deve estar colocando somente mão de valor não cara pode pegar aqui várias mãos aqui ó 1 e 10 7 e 7 board lá em cima rei dama 9 e 10 7 e 7 você recupera aqui até valor mas ó rei dama tudo isso daqui são mãos que a gente ampliou algumas mãos a gente perde né como está aqui ó mas na maior parte das vezes a gente puxa o pote então se eu puder dar uma dica para vocês para a gente finalizar essa aula senhores mantenham o bet versus missa de sebet dos senhores alto o que que é alto Gabriel bet versus missa de sebet cara 40% 50% porque isso vai fazer com que o jogo de vocês se torne mais agressivo menos previsivo e mais lucrativo pós flop né vocês vão conseguir se colocar em situações mais tranquilos no pós flop e não ficar ali jogando somente para acertar ah dei qual aqui no imposição acertei a minha trinca o vilão não deu check o que eu vou fazer bala velho né e a informação aqui para quem quiser no HM eu não sei qual é a informação no poker tracker e em outras ferramentas provavelmente deve ter algo com isso daqui então usem a cabecinha de vocês aí imaginem o spot que vocês querem e pesquisa lá no HM essa daqui bet versus misset sebetot ou seja o total né o percentual de vezes que o vilão que a gente aposta versus uma sebet que não aconteceu tranquilo senhores ficou alguma dúvida sobre isso daqui vamos lá Ricardo perguntando se a live vai para a plataforma Ricardo essa live ela vai estar disponível no canal do youtube tá vai estar lá gratuitamente beleza respondendo ao leco Gabriel vpv para flop reis abaixo de 15 indica que são bons jogadores para roubar os blinds então cara o preflop reis ele diz mais sobre quando o vilão tá dando reis para flop para você descobrir se o teu oponente é um bom jogador para você roubar os blinds o que você pode observar nele tem estatística de estilo por exemplo e fold para estilo então aqui deixa eu pegar aqui uma o meu as minhas stats por exemplo ó esse big blind aqui por exemplo 75% das vezes ele folda para um estilo aí se eu clicar aqui agora vamos ver aqui fold para estilo do meu oponente ó fold para estilo 75% das vezes no geral ele dá fold quando eu roubo o blind dele 83% das vezes ele faz isso do small blind e 70% das vezes do big blind esse cara aqui é um cara bom para a gente roubar o blind dele VIP dele 20 barra 12 aí uma outra informação que você pode falar o que é um cara bom para a gente roubar os blinds um cara que não tribeta né então o cara que tem aqui 2.7 de tribete matamos a pau vamos abrir com ele fazer da vida dele o inferno quando ele estiver ali fora de posição certo? então não somente essas stats VIP pode ser um parâmetro para você ver quanto o cara se envolve se é mais call station enfim nada meu parceiro estamos aí para isso bom senhores podem postar as dúvidas que vocês quiserem sobre H&M a gente vou tentar responder o máximo que eu conseguir tá bom? espero que vocês tenham gostado da live quem quiser comentar falar sobre como foi se foi interessante fique à vontade feedback sempre importante e também vou até falar aqui lá no início da aula quem foi que perguntou? o Lucas né o Lucas perguntou se não tem coaching particular tem inclusive aqui tem vários alunos de coaching individual né agora eu tô vendo o Marcelo tá aí tinha mais gente que por algum motivo não estão aqui mais e amanhã de manhã a gente vai abrir novas inscrições inclusive o Marcelo tá no final do coach agora e amanhã a gente vai abrir novas inscrições senhores amanhã nove horas da manhã a gente vai liberar novas vagas geralmente pouquíssimas vagas porque como eu tomo conta do meu tempo pessoal e as aulas são ao vivo né em tempo real como essa daqui a gente abre compartilhamento de tela câmera, áudio, bate-papo por várias situações e o coach individual ele é pra jogadores iniciantes intermediários o nosso objetivo inclusive semana passada eu rejeitei duas pessoas que rejeitei não né falei que não era o público-alvo que os caras eram um jogador que tinha 100k positivo o outro 250 não é o público-alvo desses caras porque eu não vou causar uma transformação no jogo desse cara provavelmente algo que ele vai falar puta valeu a pena mesmo né então pra jogadores iniciantes intermediários é o nosso público-alvo jogadores que ainda não são lucrativos ou não são tão lucrativos assim como é que funciona o coach são 10 aulas ao vivo em tempo real a gente vai marcar um dia e um horário da semana fixo ou flexível de manhã de tarde ou de noite ou às vezes até de madrugada dependendo tem gente que que faz fora do Brasil né a gente marca essas aulas e as aulas elas são sempre de acordo com o nível do aluno e o objetivo do aluno se o aluno joga sitting goal aulas baseadas em sitting goal se o aluno joga em mtt aulas baseadas em mtt sempre desse jeito as três primeiras aulas a gente usa pra fazer o planejamento de todo o coaching então nas três primeiras a gente faz algumas análises de torneios de esporte a gente faz alguns exercícios sobre range pra nivelar o conhecimento e a gente faz uma análise completa da base de dados do aluno a gente pega cada uma das estatísticas dele pega alguma coisa lá do shark scope e avalia o nível dele e dá os próximos passos pra ele pra corrigir o jogo deles desse cara especificamente então a gente não tem aulas planejadas então geralmente eu vejo muito coaching que o cara fala vou te ensinar isso isso e aquilo só que as vezes tu não quer ver aquele conteúdo específico e você tem uma outra coisa mais urgente então a gente planeja a aula sempre pra próxima semana sempre de acordo com o teu nível e a sua necessidade também então se eu identifiquei lá que você tem um grande problema em sedetar a gente vai fazer uma aula específica pra corrigir esse erro do teu jogo tá bom a gente tem vários benefícios pros alunos também então tem grupo no whatsapp tem uma série de conteúdos extras modelos de range plataforma com vídeos gravados né acesso e suporte pelo whatsapp cara sou suspeito pra falar mas todas as outras informações amanhã de manhã vai estar uma página com vídeo lá todos os detalhes certinhos pra vocês tá bom e aí vamos lá moto já lá todos tô no céu mas não consigo habilitar o áudio alguém sabe como fazer cara eu já vi aqui algumas pessoas perguntando Wilson a Letícia mas não tem muito segredo né de habilitar o áudio depois eu vou fazer mais um teste aqui acessando diretamente comigo tá o Lucas tem algum nível específico então Lucas acabei de responder né são jogadores aí iniciantes intermediários e aí a gente consegue evoluir o jogo dos iniciantes intermediários o cara que já é muito lucrativo não faz muito sentido a gente aceitar aqui no coach Marcelo tá falando que o coach leva seu jogo e sua percepção pra outro patamar bem acima do atual nice demais velho tamo junto Marcelão Ricardo Chabu como funciona o maestria para um aluno novo uma vez que os alunos veteranos devem estar bem à frente de conhecimento é o que o Ricardo tá perguntando é sobre o maestria né o maestria é um grupo de mentoria de um ano que tem aqui na nossa escola e nesse grupo só entra quem já foi nosso aluno de algum conteúdo seja de algum curso ou do coaching aí você tá apto a entrar ali no maestria né então é um acompanhamento de um ano mas não se aplica pra amanhã mais detalhes eu mando lá no whatsapp pra quem tiver interesse no maestria e já for nosso aluno Márcio quais são os valores do coaching então cara o coaching ele tem um valor único e é um plano único hoje amanhã vai ter um valor especial vai ter um valor com desconto vai ter uma condição especial lá na página e por um período limitado até a gente atingir as vagas lá do de coaching que a gente vai liberar mas hoje é de 850 tá se você me mandar mensagem 850 pelas 10 aulas por todo esse pacote que eu falei tudo acompanhamento suposto tudo mais mas amanhã vai ter uma condição especial então sugiro que fiquem ligados lá no e-mail às 9 horas da manhã tá bom sempre parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito ou em duas vezes no boleto ou transferência bancária por cristal speak pay estalecas e tudo mais tá bom senhores alguma dúvida mandem aí mandem aí mandem aí ah o Mr. Paiva que show foi já até construí meu relatório aqui no Pocket Track é sensacional Gabriel cara eu que agradeço muito obrigado pelo feedback pela presença de quem de quem ficou aí até agora com uma hora e quarenta mais ou menos de live cara excelente pergunta do Márcio aqui né as aulas ficam à disposição por quanto tempo Márcio todas as aulas são ao vivo né e a gente grava as aulas e eu libero essas aulas pra você depois então a gravação das aulas que forem ao vivo você tem pra sempre e você também vai ter acesso vitalício ao a plataforma então tipo tu vai receber um login e uma senha lá vai ter um conteúdo extra lá uma pancada de conteúdo aquilo lá fereteu pra sempre velho não tem prazo de validade não e nem as gravadas as gravadas você a gente fez ali gravou inclusive a gente usa o Zoom cara que é essa própria plataforma que a gente usa aqui a gente usa pra poder fazer as aulas do coaching e a gente consegue fazer com que a aula fique salva aí no teu computador automaticamente não precisa fazer nada só clicar um botãozinho e ele vai salvar direto no teu HD então é isso acesso vitalício a todo o conteúdo e o suporte também é vitalício pelo WhatsApp lá é só me chamar que eu atendo todo mundo outra pergunta bem interessante do Márcio eu que jogo mais live serve também cara serve e tem muito o próprio Marcelo joga muito live também serve muito e tem vários alunos de live como você joga muito live a gente não vai ter muita base de dados de jogo online mas alguma vez na vida você já jogou online sacou então você tem um histórico online a gente pode avaliar esse histórico e partir daí e você traz pra gente toda a sua experiência de jogo live e fala pô Gabriel eu tô com dificuldade nisso cara me perco muito quando acontece tal coisa então a gente faz uma aula baseada nisso pra corrigir esse teu problema sacou então vale também muito a pena lá no próprio whatsapp eu tiro dúvida de todo mundo no e-mail dúvida do Mr. Paiva eu nunca tinha visto as minhas estéticas Gabriel tá 17 barra 12 71 mil mãos cara tá ok pode até talvez melhorar alguns aspectos aí mas aí seria uma visão mais ver teu jogo mais de perto e aí também ver também dessas 71 mil mãos quantas mãos correspondem ao jogo recente porque o teu jogo e o próprio poker em si ele muda constantemente então a gente precisaria ver isso de mais perto ver o que você poderia estar melhorando ah uma outra coisa bem interessante também cara todos os alunos do coaching vocês vão ter acesso a uma planilha que tá disponível lá na plataforma que se chama diário de bordo o que que é esse diário de bordo é uma forma de você mesmo monitorar suas estatísticas através de uma planilha que você consegue comparar a tua evolução então vamos vamos supor o seguinte vamos supor que a gente comece o coaching amanhã né então você foi lá se inscreveu opa começamos o coaching amanhã e aí você viu que a tua teu VPI o teu pra flop está em 20 barra 10 né e aí a gente vai criar um plano de ação pra você corrigir isso e aí você vai colocar lá que no dia 20 de agosto de 2019 VPI 20 barra 10 e aí vai estar lá na planilha que vai aparecer em vermelho porque é uma estética não muito boa que você tem que corrigir próximo mês você preenche de novo puta vai estar 20 barra 12 mês seguinte você preenche 20 barra 15 puta já tá menos 5 vai aparecer verdinho pra você então ali tem umas 20 estatísticas ali na planilha que você vai preenchendo de acordo com o teu número e a cada mês que você for jogando você preenche novamente e aquilo que tiver em vermelho é um ponto de atenção pra você poder tentar corrigir e buscar fazer alguma coisa diferente então essa planilha é bem legal também tem lá como como bônus pra vocês pergunta do Lucas vai chegar no e-mail as informações do coaching e tal ou tem algum grupo no whatsapp exatamente Lucas o grupo do whatsapp é só para os alunos que já são do coaching e tudo mais mas amanhã às 9 horas todos os detalhes do coaching vão estar no e-mail tá bom? todos eles todos eles vai estar lá vai ter opinião dos alunos depoimento detalhes das aulas preço garantia ah garantia cara importante falar sobre garantia nesse coaching a gente tem uma garantia dupla tá o que que é essa garantia dupla? geralmente o que a gente vê por aí você compra um coaching a garantia de 7 dias 21 dias 30 dias no máximo nesse coaching a gente como é algo mais personalizado a gente tem essa garantia dupla primeira garantia 7 dias 7 dias a partir da primeira aula então a gente vai agendar a tua aula você participa da primeira aula gostou da primeira aula você tem ou não gostou da primeira aula a partir da primeira aula você tem 7 dias você fala puta Gabriel não gostei da didática foi uma merda beleza devolvo o dinheiro fica tudo bem passou esses 7 dias a partir da primeira aula não pediu dinheiro de volta beleza a gente continua o coaching e manda bala e a próxima garantia é uma garantia de 6 meses é mesmo 6 meses no início do coaching a gente vai montar um plano a gente vai ver tudo aquilo que você precisa corrigir e essa garantia cara ela não é garantia financeira essa garantia de 6 meses não é uma garantia de que você vai ganhar dinheiro é uma garantia de que você vai corrigir os seus erros então a gente vai montar um plano de correção dos seus erros e se até 6 meses você não conseguir corrigir esses erros você pode pedir seu dinheiro de volta também então essa garantia eu nunca vi usar nenhum vamos lá o coaching é individual ou em grupo Márcio o coaching é individual é um a um eu e você e pau na máquina qual é a duração? 10 aulas agendadas de acordo com a sua disponibilidade eu indico que você consiga fazer pelo menos uma aula por semana que aí você com 10 aulas você tem mais de tem 2 meses e meio aí de coaching tá e cada aula depende muito do conteúdo das suas dúvidas e tudo mais então pode ser de 1 hora 1 hora e meia 2 horas 2 horas e meia depende muito no mínimo 1 hora com certeza tá bom Gabriel tem muita dificuldade nos estágios finais dos torneios emocional agressividade dos players como você trata mais ou menos isso no coaching Leco tem até cara eu tive até um aluno recentemente também que é o Fukuoka lá de Friburgo e ele também tratava tinha bastante problema emocional ansiedade e tudo mais podemos fazer conteúdos específicos sobre isso você traz esse tipo de problema para as aulas eu prefiro tratar nas aulas da parte técnica e essa parte aí a gente pode fazer por exemplo com suporte pelo whatsapp entendeu manda lá um áudio no whatsapp a gente fala conversa pô Gabriel tô com dificuldade nisso pô me ajuda aí o que eu posso fazer para diminuir isso para melhorar aquilo né então o Fukuoka por exemplo a gente trabalhando isso separava um tempinho ali no início de cada aula até o final da aula para falar sobre coisas ali para ele evoluir e ele tinha muito problema em agir rápido né porque online é muito fácil você clicar um botão então tipo ele tava lá com nuts o vilão betava ele puta instacol né uma mão lá que ele tava na dúvida ele foldava muito rápido então calma né e aí tipo a gente compartilhei algumas coisas que aconteceram comigo que eu consegui resolver que eu também tinha muito isso de agir rápido né então quando eu tava no Steam eu jogava muito rápido tomando decisões muitas vezes sem pensar e aí eu criei um hábito que o hábito é o seguinte independente da situação independente da mão que eu tiver eu vou esperar cinco segundos para agir eu peguei um post-it né então peguei tem vários post-its aqui no monitor peguei um post-it colei no monitor assim na telinha cinco segundos para lembrar que todas as minhas mãos eu deveria pensar em cinco segundos esperava o PS apitar lá três, quatro, cinco segundos por quê? porque várias vezes eu foldava mas pensando esses cinco segundos eu falava puta tem alguma coisa errada aqui com esse fold posso seguir por outro caminho né ou às vezes eu tava tomando uma decisão de dar um call numa parada que não tinha puta por que eu vou dar call esses cinco segundos eu usava para pensar e assim a gente também fica menos explorável se você tá jogando contra um jogador muito bom se todas as vezes você age rápido ou se você age rápido somente quando você tem draw ou se você age rápido somente quando você tem uma mão de muito valor isso pode ser explorável também quando você pensa sempre o mesmo tempo basicamente para tomar as principais decisões você tá jogando ali quase que inexplorável um jogo inexplorável né então a gente conseguiu arrumar isso então qualquer coisa que você queira trocar ideia pode trazer tanto para a aula como aproveitar o suporte pelo WhatsApp o Márcio falou perguntando se pode ser em qualquer hora por exemplo no período da noite pode cara eu só não eu só não agendo aula aos domingos porque geralmente domingo é o dia que eu tô focado em torneios maiores no online e tudo mais e também tenho focado em torneios em alguns torneios ao vivo geralmente dia 2 dia 3 acaba sendo aos domingos e domingo é o dia principal para a gente jogar pôquer e para muitos até propriamente alunos é dia de descanso então de segunda a sábado você pode tranquilamente tirando quarta-feira jogo da Libertadores que o Mengon vai ser campeão aí também não rola mas segunda, terça, quinta, sexta, sábado qualquer hora à noite a gente consegue agendar essa aula também beleza? Márcio você na primeira aula vai avaliar o meu nível primeira aula a gente vai fazer nivelamento de conhecimento a gente vai falar muito sobre range muito sobre valor e bluff muito sobre raciocínio lógico do game para que você esteja mais ou menos no nível de pensamento que eu estou ou que a maior parte dos jogadores estão e aí depois a gente faz uma análise da sua base de dados depois a gente analisa um torneio que você tenha jogado ou dois, três torneios dependendo do tempo de cada um e quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e até décima aula a gente avalia de acordo com a necessidade certo? Mr. Paiva vamos conversar sobre o Coutistão show de bola amanhã vou até para quem não tem acesso ao meu ao meu WhatsApp vou deixar lá também o WhatsApp no e-mail tudo certinho para quem tiver interesse e até quiser tirar as dúvidas e tudo mais amanhã a gente se fala Gilmar está falando vamos inter infelizmente vai ser 3x0 quarta-feira e o Márcio está perguntando você consegue buscar meu histórico online? sim, conseguimos principalmente se você joga aí no PS 888 Perry Poker todos esses maiores sites a gente consegue pegar todo o teu histórico beleza? Lucas Novello show, mano show vocês, senhores agradeço muito a presença de vocês quem tiver mais alguma dúvida pode comentar ainda estou à disposição estou acompanhando aqui se não tiver mais nenhuma dúvida a gente se despede aqui amanhã de manhã essa aula aqui também vai estar disponível lá no canal do YouTube na reprise e também às 9 horas da manhã um e-mail falando lá todos os detalhes do coaching individual do programa Evolution tá bom? é isso, senhores Márcio foi o que pretende fazer seja bem-vindo Márcio Leco, valeu Eduardo, obrigado pela decente aula Gilmar, muito nice eu quero agradecer todo mundo qualquer dúvida, senhores podem responder e-mail eu respondo e-mail de todo mundo podem comentar nos vídeos do YouTube se inscreve no canal Grindr Style lá no YouTube youtube.com barra Grindr Style certo? se inscreva no canal atingindo 5 mil inscritos lá no nosso canal a gente vai fazer um mega free roll com bastante conteúdo legal também promoção e tudo mais e é isso, senhores muito obrigado mais uma vez sejam todos bem-vindos aí ao coaching quem se inscrever amanhã e a gente se fala forte abraço tamo junto respondendo a última dúvida Márcio falando no coach é só com você sim o coach individual é só comigo cursos gravados a gente tem até de outros autores dentro da nossa escola mas o coach individual esse é só comigo obrigado pelo conhecimento valeu, senhores aquele abraço tamo junto e até a próxima valeu tchau 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 tchau